Coraçais franceses de todos os sabores são a especialidade da Casa dos Coraçais, uma referência na cidade de Braga. Localizada em Maximinos, tem ainda uma vasta oferta em produtos de pastelaria e doçaria conventual. Vamos conhecer. A pastelaria foi fundada em 1983 pelo meu pai, faz 40 anos este ano. Há 20 anos eu comecei a trabalhar com o meu pai também e comecei a ganhar gosto. Na altura não era bem o que eu queria, mas acabei por ganhar gosto. E fomos sempre evoluindo, fazendo coisas novas, mas a minha paixão era mesmo os Coraçais. Por isso é que fiz formação fora e tínhamos 20 variedades diferentes de Coraçais. Desde 2016 começámos a ter Coraçais francês. Tínhamos a adversaria conventual, também, charutinhos, papos d'anjo, lourinhas. Temos esse todo tipo de pastelaria. Fazemos para fora, para outras pastelarias. Temos clientes, não só daqui, como de norte, da saúde do país. Mesmo os chefes de outras pastelarias vêm aqui. De todas as idades, e jovens também, também muito jovens, que vêm atrás dos Coraçais. O que diferencia mesmo é os Coraçais. Porque não há Coraçais com manteiga aqui em Braga. Mas a pastelaria em si tem muita qualidade. Manter sempre o pessoal com a gente. Já tenho pessoal há 15 anos, estou a trabalhar comigo. E isso também conta muito. E trabalhar com amor também. Obrigado. E aí 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 Tchau, tchau.